É que, na primeira vez que eu entrei aqui, eu era um parente. E nos últimos seis anos, foi como se eu fosse da família. Dos meninos todos, você é o que me dá mais trabalho. Mas sabe de uma coisa? Você é o único que nunca me preocupou. Tio Phil, eu não quero que você fique pensando que eu sou aquele mesmo menino bobo que eu era quando eu vim morar aqui na sua casa. Como pode passar pela sua cabeça que eu pensaria isso? Sabe, tio, eu vivo sem pai, sem irmãos, sem irmãs. E eu acho esta vida melhor. Eu sei o que acontece lá dentro e é por isso que eu não quero que você vá até lá. Acha que eu quero acabar com a sua alegria. Eu só quero que você volte pra casa inteiro. Olha só você. Vai morar sozinho, vai terminar os estudos daqui a um ano. Está se tornando um homem. Um homem de quem eu tenho orgulho. Eu te amo, tio Phil. Eu não quero perder você, nem os outros. Você não vai nos perder. Você é meu filho, Will. E ai de você se não ficar ao lado do telefone no domingo. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Vi Obrigado.